O quarteto é constituído por mim, pelo Moisés Fernandes, da trompete, o Pedro Pinto, do Contrabaixo e o Rui Pereira, da bateria. Para além de serem excelentes músicos, muito valendosos, trazem sempre excelentes inputs para o trabalho, quer seja em saio, quer seja em cima do palco. E o álbum funciona também como o reflexo disso, o reflexo desse trabalho que é muito coletivo. O disco contém oito composições minhas e uma do Rui Pereira. E as composições funcionam mais como uma espécie de sugestões para depois as trabalhar. São composições fechadas, são bastante abertas e estamos constantemente a trabalhá-las, quer ao nível dos arranjos, quer ao nível também da liberdade de improvisação de cada um. e no disco tivemos que isso nos tivesse muito presente. A ideia é que a composição nunca está fechada. É sempre um trabalho em aberto que pode vir a ser recuperado e que é sempre recuperado ao vivo. O álbum chama-se 360, muito que agrada a ideia do ciclo de 360 graus. Este álbum é o ponto de chegado, pois tivemos este trabalho até aqui. Mas ao mesmo tempo é um ponto marquivo, nesse sentido. É o fechar do ciclo, mas o início de outro. É o trabalho que vamos fazer agora ao vivo. E os trabalhos que verem a seguir e os discos que verem a seguir. E os seus momentos de chegados. E osarius é o caminho todo ao vivo. E os outros têm que seguir. E os meus momentos de chegados ao vivo,